O cara de São Paulo O cara de São Paulo Contato e atenção no pai Ela fica louca e joga A responsa pra cima de nós Tá com pouca roupa e solta Depois que bebe e não sabe o que faz Esse jeito cê tá demais Joga o peito pra frente, a bunda pra trás Já vi dizer que cê tá demais Já ganhou o contato e atenção no pai Ai, 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 joga o peito pra frente, a bunda pra trás Vai, ai, 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 já ganhou o contato e atenção no pai Ai, 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 ai Bom 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 bom...